Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Matos Rosa. Quanto à questão das freguesias, admito que possa haver aqui algum lapso, mas a nossa ideia é que ela caminhe no mesmo sentido que todos os outros limites e, portanto, quanto a isso, estamos disponíveis na especialidade para introduzir essa alteração. Sr. Deputado, sabe porquê é que nós mudamos essa norma em relação à angariação de fundos? É que o que hoje está em vigor é o seguinte. Quem angariar fundos para as campanhas eleitorais, isto é, partidos cujos militantes têm um contributo para a sua campanha eleitoral e, muitas vezes, até são candidatos e ajudam na própria campanha eleitoral, é penalizado pela lei. O sistema perverso que hoje temos é este. Se, por exemplo, o PCP angariar um determinado valor para as campanhas eleitorais, em vez de isso ser considerado positivo como uma forma de potenciar a participação cívica, o que é que acontece? Tudo o que angariar é diminuído na subvenção pública. E mais, é redistribuído pelos outros partidos. Isto é, aquilo que os militantes do PCP contribuem para o seu próprio partido vai beneficiar os outros partidos. O Partido do Sr. Deputado, aqui o PS, ali o CDS e também o Bloco de Esquerda, não quero deixá-los de fora. Isto é, isto é, é a perversidade total. Quer dizer que os militantes do PCP ou de qualquer outro partido, quando estejam a angariar fundos dentro das normas da lei para a sua campanha eleitoral, em vez de estarem a beneficiar o seu partido, estão a beneficiar todos os outros. Isto é um absurdo total, Sr. Deputado. É um absurdo total. E, portanto, o que nós defendemos, não há nenhuma contradição, é que diminuam as subvenções e se permita que a participação militante tenha cabimento nesta lei como atualmente praticamente não tem. Quanto à questão do aumento do limite para as angariações de fundos. É verdade, nós aumentamos, propomos um aumento de 1.500 para 4.000. Mas vou-lhe dar uma novidade, Sr. Deputado. É que nesta Assembleia foi aprovada em 2009 uma lei que consagrou já o limite de 3.000 com o acordo do PSD. Foi o acordo a que chegámos nesta Câmara. Essa lei, infelizmente, foi vetada. 4.000 era a nossa proposta inicial. Nesse debate, 4.000 era a nossa proposta inicial, que aqui retomamos. Mas, ó Sr. Deputado, se quiser já arrematar aqui os 3.000, olha, até lhe pago um café na festa do Avante.